Cara, é que tipo, eu não entendo, tá ligado? Por que que tem gente que pede pra gente voltar? Sendo que tipo, o cara fez um monte de merda, tá ligado? Não faz sentido, mano. Pelo menos eu tô colocando isso na minha cabeça, né? E não foi só traição, tá ligado? Mas é foda. Cagulha é torcer pra ele melhorar, né? Acho que tipo, o pessoal não tem que ficar falando, ah, tudo bem, tipo, acho que todo mundo deveria incentivar, que nem eu falei pra ele. Procurar uma ajuda profissional, mano. De coração, assim. Esse negócio de ficar passando a mão na cabeça dos erros dos outros, é paia. Tô falando isso agora, porque tô há um mês chorando. Chorando. Se quiser me dar esse papel aqui ou tá ligado? Mas tudo bem. Todo mundo tem que sofrer um dia. Como a Marília Mendonça falava, todo mundo vai sofrer. O cara tinha 34 anos. Mas não é nem questão de idade, velho. É questão de tipo, as atitudes, tá ligado? É que tipo, não bate, tá ligado? Tem que fazer terapia, velho. A culpa foi nossa de ter forçado esse namoro? Não, pô. Não, velho. É que tipo, não tem que ficar procurando o culpado. Pros erros dos outros, tá ligado? Tipo, eu amei muito, tá ligado? O namoro foi bom. Até no final.